Tricolor de Coração Eu tenho amor ao Tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vitor Unido e forte pelo esporte Eu sou é Tricolor Vence o Fluminense Com o verde da esperança Pois quem espera sempre alcança Clube que orgulhe o Brasil retumbando De glórias e vitórias mil Sou Tricolor de Coração Sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina O Fluminense me domina Eu tenho amor ao Tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vitor Unido e forte pelo esporte Eu sou é Tricolor Vence o Fluminense Vence o Fluminense Com o sangue tricarnado Com o amor e com vigor Faz a torcida querida Vibra com a emoção O Tricampeão Fim runnense Com a emoção Esp們 A paz, a esperança e o enfim A paz, a esperança do momento A paz, a esperança e o coração A paz, a esperança e o destino A paz, a esperança e o invites A paz, a esperança e o coração A paz, oонд open